Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer a videoaula da música Estrada da Vida, do milionário José Rico. Uma música feita aqui no tom de Dó Maior, original. É meio altinha para quem vai cantar, mas a gente vai fazer no tom original porque em Dó também é mais fácil para tocar, é tranquilo. Então vamos à videoaula de hoje. A videoaula desta música é feita no tom de Dó Maior, tom original do milionário José Rico. Vamos fazer ela lentinha aqui. Começando por aqui então. Vou fazer ela lenta aqui para pegar bem legal. A primeira parte da oitava. Agora repete de novo. A primeira parte da oitava. A primeira parte da oitava. Oitavadinho, aí tem mais um finalzinho aqui, a oitavada aqui. Aí entra cantando, a mão esquerda, ela é o ritmo de valsa, o tempo que eu estou usando aqui é o tempo 170, o tempo mais ou menos padrão da valsa. Então ela começa no tom de Dó, Sol, Fá, Dó, Ré menor, agora Sol, Dó, agora repete de novo. Sol, Fá, Dó, Fá, Sol, e Dó. Então vamos seguir essas três notinhas aqui, o Ré menor, e aí entra cantando. É uma valsa tão difícil, ela é rapidinha, essa parte da oitavada tem que ser bem rapidinha ali, né? Mas ensaiando bem dá pra pegar legal aqui, ok? Então esta é a videoaula de hoje.